Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 7 de julho de 2024, são 10 horas da manhã aqui em Nova Iorque, 11 horas da manhã no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos hoje algumas operações israelenses aqui na faixa de Gaza que eliminaram o vice-ministro do trabalho do Hamas, uma parte lá do corpo político do Hamas acabou sendo eliminado nesse ataque israelense aqui na faixa de Gaza, continuam as operações por aqui justamente identificando locais com munição, produção de armas e coisa e tal, mas o principal assunto do dia foi justamente aqui no norte de Israel e sul do Líbano, o Hezbollah lançou uma grande quantidade de foguetes contra o norte de Israel, inclusive chegou a ferir uma pessoa na Galiléia aqui no norte de Israel, Israel revidou evidentemente tentando destruir os lançadores de foguetes do Hezbollah aqui no sul do Líbano e também fez uma operação aqui em Baalbek que eliminou um terrorista de alta patente do Hezbollah, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes, essas notícias foram sugeridas por Mais Libertário por causa do Peter, Hezbollah e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, começando aqui pela faixa de Gaza, a gente tem uma série de operações israelenses por aqui, a prefeitura de Caniunes foi atingida por um drone israelense ali na parte sul da faixa de Gaza, né? E Israel fez isso porque existem vários túneis do Hamas ligando ali a prefeitura e estavam sendo usados pelo Hamas para planejamento e operações contra as forças israelenses, eles tomaram todo cuidado para evitar o dano a civis, mas essa área de Caniunes ainda está sobre o corredor humanitário, né? O segundo ataque que Israel faz dentro da área humanitária, mas justamente porque o Hamas começa a usar essa área humanitária como base de operações, né? Bom, aqui tem mais um vídeo com mais armas e munições encontradas ali do Hamas, isso daqui na área de Sejaya, e mais operações aqui feitas pelos israelenses ali em Nahal, realmente muitas operações sendo feitas ali na faixa de Gaza ainda, né? E a informação que a gente tem é que havia uma fábrica de armas dentro de uma escola na cidade de Gaza que foi atingida agora, ou seja, mais uma situação em que você tem uma escola sendo usada pelo Hamas para fabricar armas, né? Num desses ataques de ontem para hoje, o vice-ministro do trabalho lá do Hamas, né? Na faixa de Gaza, Ihab Al-Bushen, foi eliminado nesse ataque ali na cidade de Gaza, justamente foi suedido pela autoridade palestina ali na região, né? Mas o principal destaque do dia são os ataques ao norte de Israel, o Hezbollah lançou uma grande quantidade de ataques ali contra o norte de Israel, esse primeiro aqui foi, a maior parte dos foguetes foi interceptado, então não teve grandes problemas, teve um segundo ataque em que acabou ferindo um homem de 28 anos com destroços, né? O foguete caiu e os destroços acabaram atingindo ele, ele está em condição séria no centro médico lá no norte de Israel, e depois teve mais um outro ataque também, cerca de 40, 20 a 40 foguetes foram lançados do Líbano, na direção do Monte Meron, e não teve, nesse caso aqui não teve feridos, não teve outras coisas, mas foram três ataques grandes ali no norte de Israel, feitos pelo Hezbollah, né? O Hezbollah evidentemente fez a resposta, né? Destruindo lá lançadores locais que eram usados para lançamento de mísseis e coisa e tal, como é o padrão ali no norte, né? E, bom, além disso, o exército israelense eliminou o Meitam Mustafa Al-Atar, que era um engenheiro sênior do Hezbollah, responsável pela defesa antiaérea lá do Hezbollah, na área de Baalbek, né? E a gente tem a confirmação disso daqui, o Hezbollah botou aqui a foto do cara confirmando a morte dele. O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre a vitória do Peseshqian lá no Irã, né? Falando como ele é um moderado e reformista e coisa e tal, ele é daquela região ali do oeste do Irã, né? Onde se fala Azeri, se fala curdo. Ele próprio é fluente em Azeri e Kurdish, né? Ou seja, ele sabe falar essas línguas ali da região. Enfim, exalta o cara aqui como uma possibilidade de reforma realmente no Irã, né? Mas aquilo que a gente fala aqui, e também a mídia israelense tem focado muito, que essa questão de reformistas no Irã, isso é uma questão muito relativa, né? Eu já tinha avisado isso. Não é que ele vai mudar muita coisa lá no Irã, não, tá? A relação do Irã com o resto do mundo vai continuar basicamente a mesma. Até porque quem manda lá é o Ayatollah, no final das contas, né? Mas vamos aguardar para ver. Existe a esperança de haver uma melhoria nas relações ali do Irã com o resto do mundo, né? E para você ter uma ideia como as coisas não vão mudar tão rápido, de ontem para hoje foi preso um advogado que criticava o governo justamente pela repressão dos protestos, pela morte da Masha Amini, né? Você lembra, a Masha Amini é uma menina de 19 anos que foi espancada pela polícia de costumes do Irã, né? E acabou morrendo, ficou em coma vários dias e morreu e teve grandes protestos nisso daí. Então, o advogado que defendia essas pessoas que estavam protestando, que criticava o governo, acabou sendo preso neste momento. Para vocês verem que não vai mudar tanta coisa assim no final das contas, né? Bom, uma coisa muito curiosa está acontecendo lá na Turquia, né? Com a Síria. Vocês sabem, a Síria está em guerra civil há muito tempo e com isso tem muitos migrantes da Síria na Turquia. Isso está gerando muita briga lá entre a população turca. O Erdogan se ofereceu para fazer acordos de paz ali com a região, tentar fazer um acordo de paz ali na Síria. Eu acho muito pouco provável, vocês sabem, são várias facções que estão lutando ali na Síria. Eu não vejo uma solução fácil para aquela região, mas o problema do Erdogan é justamente a quantidade de migrantes da Síria. Para vocês terem uma ideia, teve um protesto na Alemanha em que os turcos que estavam na Alemanha reclamavam que não queriam migrantes no país deles, na Turquia. Que coisa curiosa, né? Porque eles estavam na Alemanha, né? Ok, aqui eles foram para o jogo de futebol lá da Turquia com não sei quem lá na Eurocopa, mas, de qualquer forma, a quantidade de turcos que tem na Alemanha é realmente impressionante. Chega a ser curioso ver os turcos reclamando de imigração, né? Afinal, eles imigram pra caramba, né? E isso expõe um pouco mais essa hipocrisia toda dessa briga contra imigração e coisa e tal. Mas, enfim, lá na Turquia também a gente viu protestos muito violentos aqui, eu mostrei alguns dias atrás, inclusive de lojas de sírios sendo destruídas porque culpavam um sírio pela morte de uma menina turca, né? E, lógico, pra esse sírio que fez essa coisa, ele merece toda a punição do mundo, mas é um absurdo quebrar lojas de outras pessoas só porque são sírios também. Isso não faz sentido, né? Finalmente, tem uma manchete aqui no Jornal Israelense falando sobre o fato de que a guerra em Gaza está preocupando os Estados Unidos porque está gerando uma facilidade de recrutamento de radicais, né? Então, é aquilo que eu falo pra vocês. O pessoal que apoia o Hamas e coisa e tal é só uma bolhazinha pequenininha na extrema esquerda. Mas esse pessoal está muito revoltado, né? E com isso tem crescido a recrutamento pra esses grupos radicais aí. É uma coisa preocupante. Isso pode gerar impactos no futuro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar pra mais gente. Se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.